E aí galera, como é que vocês estão? Tudo na santa paz do Senhor Jesus? Espero que vocês estejam bem, que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Galera, hoje nós vamos falar do suportezinho que eu fiz para colocar, o apoiozinho que eu fiz para colocar a ponta do diamante, tá? Porque esse diamante aqui, você destaca ele aqui, né? Deixa eu destacar um aqui para vocês verem. Já vendi alguns, tá galera? A galera está gostando aí do produto, tá? Só que para você usar ele na mão, destaquei um, não vou tirar da embalagem não, para não oxidar, não sei lá, não dá nada, porque eu não sei se isso aqui vai oxidar, né? Então ele é assim, dá para usar ele na mão? Dá. Você pega ele aqui, liga o rebolo e passa ele aqui no rebolo, pode passar aqui na lateral e pode passar do lado de cá também, dá para fazer tranquilamente. Mas eu fiz um dispositivozinho aqui, para a gente apoiar ele, né? Esse aqui já está aqui, tá vendo? Está aqui. Eu fiz um para... Para quê? Porque na mão você acaba vibrando, né? Vibrando. A hora que você coloca aqui, ainda que você apoie bem sua mão, ela sempre dá uma vibradinha. Então isso aqui ele vai te dar um apoio, para que isso não aconteça, tá? Eu vou mostrar ele aqui trabalhando, mostrar ele mais de perto para vocês, Mas antes eu queria que você se inscrevesse no canal, deixar seu like, acessar seus links aí da descrição, tem produtos aí que podem interessar você, o M3WS, que é esse dispositivo de atuação aqui, ó. Tá? Que a gente vende no canal, para você aprender a afiar alicate. Tem esse cara aqui, que é o Kit K1, tá bom? Para você dar acabamento fino no alicate. Tem rebolo, tá? Tem essa ponta de diamante, agora tem esse aparelhinho. Tem aqui, ó, uma lima diamantada. Tem muito produto aí, tem rebolo, tem a máquina, tá? Se você tiver interesse, entra aí nos links da descrição. Meu telefone também está aí na descrição. Se você quiser conversar direto comigo, pode conversar. Dependendo do que você for levar, você me manda o seu CEP, que eu faça um cálculo de frete, né? Que essas coisas a gente está vendendo tudo no preço mais barato que consegue. Para você comprar à vista mesmo e pagar menos frete, menos taxa, porque cartão, quando você joga lá no MercadoLibre, no LinkedIn, etc., tudo tem taxa. Então, o bom mesmo é você comprar direto comigo e você fazer aí... A gente faz um frete aqui de um valor mais acessível para você, tá bom? E é assim que você faz esse favor. Se você tiver interesse, entra aí, tá? Vou mostrar para vocês ele aqui mais de perto para vocês verem, só um minuto. Olha aí, galera. O dispositivo que eu fiz, tá? Bem... Bem robusto para o que ele serve, tá? É um dispositivozinho móvel, tá vendo? Se movimenta ele para tudo quanto é lado aqui. E ele pode ser modificado aqui, ó. Porque, por exemplo, aqui, na hora que você vai dressar, você pode usar ele nessa posição aqui, ó. Vertical, de ponta. E aí você pega um alicate. É bem duro isso aqui, tá? Gira ele aqui, ó. É bem duro mesmo, galera. E coloca ele em uma outra posição, tá? Você pode usar um alicate e pode usar um torno também. Você prende essa ponta aqui no torno ali e gira no torno. Torno é aquilo ali, ó. Uma morsazinha, tá? Isso aí a gente chama de torno aqui no Espírito Santo. Pelo menos eu, tá? Por que você, às vezes, vai precisar de dressar ele? Vai fazer a dele? Porque aqui, ó, ele não tem o mesmo acesso, tá? Se você for com ele aqui reto, ó, tá vendo? Aí você não vai aprofundar até lá, porque a polia não deixa, tá? Ele precisa de ter essa largura aqui, a polia não deixa. Eu vou tentar fazer ele mais fino. Mas, desse jeito aqui, ele já funciona bem, já. Mas você pode deitar ele aqui, ó, e ir com ele até onde possível, lá. Fica bem perto do papel, tá? Olha aí pra você ver. Ó, ali a ponta dele aqui. Olha ali o papel. O papel do rebolo é o limite onde você deve dressar, tá? Porque passando isso ali, a pedra pode ficar fina. Se ela acabar até ali, ela pode ficar fina demais, quebrar e voar um pedaço no seu rosto, no seu corpo. Então, ele não tá fora disso aí tanto, não. E do lado de cá, ó, fica melhor ainda que ele não tem polia. Só que essa pedra aqui tá bem pequena, né? Essa aqui, ela vai até onde tá o papel. O papel aqui já foi comido, ó. O papel vem até aqui, ó. Então, num eixo jacaré, ele vai até aqui onde tá o papel. Detalhe que isso aqui tem 15, 16, 17 milímetros de espessura. Você tem que ter 17 milímetros aqui embaixo pra passar, tá? Ele passa aqui embaixo, ó. Tá bom? Tem 17 milímetros, tá? As máquinas que eu tô fazendo, essa aqui não, mas a White Chip, né? Que é a máquina que eu faço aqui, ela já vai ideal pra essa aqui entrar aqui debaixo e trabalhar ali, tá bom? Pode ficar tranquilo, quem comprar a White Chip vai comprar esse dispositivo, ele tá no jeito pra White Chip. Então, veja bem. Ele esliza. Por que que ele tem que ser assim? Porque ele dá um apoio, ó. Pra lá ele não vai fazer, tá? Vamos usar aqui, eu gosto de usar. Vamos usar nesse jeito aqui, depois a gente muda, tá? Vou mostrar aqui pra vocês como é que ele funciona. Deixa eu levantar mais a câmera aqui. Vou tentar colocar o jeito melhor que der pra vocês verem. Olha como é que tá esse rebolo, hein? Vê se você consegue ver. Olha como é que tá aí a... O balanceamento dele, ó. Talvez você não vê muito, o rebolo já foi dressado algumas vezes, mas existe, ó. Olha o meu dedo, como é que vibra ali. Vou colocar aqui o dressador pra você sentir aqui como é que funciona. Tá vendo como é que tá vibrando, ó? Então, esse movimento aqui você vai tirar. Agora deixa eu voltar aqui. É isso aí. Agora vamos ver ele trabalhar aqui, ó. Você firma a mão, ó. Firmou ele aqui pra ele não se mexer. E vai. Firmou ele aqui, ó. E tá um negócio pra vocês. A máquina que eu fiz pro Daniel, eu não fiz pensando nesse dispositivo. Então, ela não tá entrando, não vai até lá, ó. Porque começa a pegar aqui embaixo, tá? Essa parte aqui, porque tá... Não foi pensando nesse dispositivo. Mas as white chips já saem... É porque não tem um alt chip montado ali pra eu mostrar pra vocês. Na hora que montar, eu vou fazer pra vocês verem. Mas só pra vocês terem uma ideia do funcionamento dele. E aí, pessoal. Olha, ele já tá... Já tá bem melhor, entendeu? Agora aqui, ó. Acabamento fino com a coisa. Agora, a minha maior preocupação... Quando eu afio... Quando eu pego pra afiar... Pra mim fazer adressamento... Aqui também vai dar certo isso aqui. Se caso não der certo na sua máquina, porque vai ficar... Isso aqui é grosso demais pra passar aqui embaixo... Você pode destacar essa ponta. Prende ali no torno... E vai puxando, 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 puxando... Até sair. Porque sai, tá? Mas ele tem que ficar bem rígido aqui pra não ficar saindo na hora que tá... Funcionando aqui no coisa, tá? Então, no rebolo. Vamos lá. Vai ser o outro lado aqui, ó. Vai ser o outro lado aqui. Vai ser o outro lado aqui. Agora vamos fazer a frente aqui. Pra mim o mais importante é essa parte aqui Ó, como é que tá pegando Prontinho galera, a parte grossa você faz com essa ponta aqui Essa é a ideia A parte grossa é com essa ponta aqui Você tira o excesso do rebolo que vai te atrapalhar aí a adressar Depois você faz o que? Você pega a liminha diamantada Olha como é que ele ficou, tá? Ele é mais assim, grosseiro, tá? Ele tem os diamantes salpicados aí dentro do material, tá vendo? Então isso aqui é pra você fazer a parte grossa, tá? Da adressagem Aí você tirou já o grosso Depois você vem aqui, ó Com a liminha diamantada Olha como é que muda Como eu não uso as laterais Eu nem passo lima diamantada aqui Quando eu faço alguma coisa aqui é rápido Eu só passo o alicate aqui As laterais do alicate Mas não uso pra fio aqui Então não precisa de tanta precisão Mas se você quiser Você pode também passar a lima diamantada aqui nas laterais Olha como é que está bem melhor agora Olha como é que está acontecendo aqui нет E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora esse carinha aqui. Você tem que até pegar leve com ele. Porque o bicho corta pedra igual uma tega. Então você tem que ir. Só no sapatinho devagarzinho. Senão você vai perder pedra rapidinho. Mas o mais problemático da dressagem. É você fazer a primeira dressagem. Porque o rebolo vem bem diferente. Do que a gente precisa. Aí faz a primeira dressagem. Toda vez que você tirar o rebolo. Coloca do lugar. Depois você vai colocar de novo. Vai ter que adressar de novo. Se você tem uma máquina exclusivamente para afiar alicate. Você só colocou o rebolo. Fez a primeira dressagem grossa. Depois você só vai fazer aqui. Alguns acabamentos. Se você tirar. Toda vez que tirar. Você vai precisar dessa ponta aqui. Isso serve para esse tipo de máquina. Isso serve para esmeril. Se você quiser. Você usa esmeril. Igual aquele ali. Serve também. Você vai usar esse material aqui. Para vários tipos de coisas. É isso aí pessoal. Olha como o chifre ficou todo sujo. Mas o bom dele. Que ele é de fórmica. Entendeu? De fórmica. É legal. Que você pode limpar. É igual isso aqui. Também é de fórmica. Está vendo? Ele é feito de madeira. Uma madeira de compensado. Naval. Revestido com fórmica. E aí ele. Minha mão. Minha mão está mais sujo com o negócio. E aí ele. Se ele impor. Guardou. Só quando você precisar novamente. Que você vai tirar ele do lugar. Tá pessoal? É esse carinha. Tá bom? Simples. Bacaninha. Mas ele. É muito bom para você trabalhar. E evitar a vibração aí. A coisa que você pode fazer. Mas se você quiser adquirir. Já está pronto aqui. Bem acabadinho. E eu envio para você. Tá bom? Vendo isso aqui. Vendo isso aqui separado. Vendo. Vendo a liminha diamantada. Se você quiser também. Tá? Beleza pessoal? Fica na paz de Jesus. Que Deus abençoe vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Galera. Uma rápida interrompida aqui no vídeo. Para mostrar para vocês. O M3. Esse dispositivo de afiação. Com três regulagens. Para você. Afiar. O seu alicate. Ou melhor. A aprender a afiar o alicate. Com esse dispositivo. Essas três regulagens. Você tem muito mais capacidade. De desenvolver o seu aprendizado. Ele vai te ajudar. A fazer o fio interno do alicate. Com essas três regulagens. Na manopla. Nessas abas aí. Brancas. Que vocês estão vendo. É realmente incrível. Como é que ele facilita. O nosso aprendizado. Está aí a borrinha. Saindo no alicate. E agora. Depois do dispositivo. Ter trabalhado. Vamos fazer a parte do fio. Também pode usar ele. Para apoiar. E o resultado. Como sempre. É excelente. Uma maravilha. Esse dispositivo M3. A gente tem também. O kit K1. Que é um kit de desbaste. Ou melhor. De acabamento. Para você deixar o acabamento fino. No seu alicate. É um cilindro. De alumínio. Com uma fresta. Lixas. E borrachinhas. Para prender. Para você variar. As lixas. E por fim. A bigorninha. Uma bigorninha simples. Mas extremamente funcional. O link dos produtos. Estão todos na descrição. Olha aí. E entre em contato. E por fim.